Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua, se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro, ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa não, aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. Moraes 10, boa noite Garoni, boa noite Moraes, acho que o estagiário já pode começar a escrever o contrato, vai ficar para entrar no segundo tempo, pois é, eu acho que é uma boa opção de segundo tempo, eu acho que o Nenê é uma boa opção de segundo tempo para uma Série A, é um cara que tem uma batida na bola diferenciada, é muito diferenciada e querendo ou não, cruzamento, bola parada, decide o jogo, vai ter jogo onde o Vasco não vai conseguir furar a defesa do time adversário, que vai ter que explorar ainda mais, não só jogada construída para cruzamento, mas principalmente bola parada, escanteio, o Nenê finaliza muito bem, de média distância, acabou de meter esse golaço, mas não foi o primeiro, já fez outros, já fez muito gol de falta, bobeou, está arriscando o golzinho olímpico, quase fez no Botafogo, enfim, se não trouxer ele, vai ter que trazer alguém que entregue mais do que ele, e você tem poucos caras assim no mercado que cheguem tranquilos, é claro que existem vários jogadores que jogam mais do que o Nenê nessa posição, o difícil é você tirar o cara de lá, vai tirar o Veiga do Palmeiras, o Arrascaeta do Flamengo, é, então você vai ter o Renato Augusto do Corinthians, você vai ter dificuldade, você vai ter dificuldade, não conseguiu tirar o Teranjo do Atlético, seria um ótimo nome também, mas, é isso que tem que analisar, você consegue trazer alguém melhor? E aí você tem a questão da identificação, da referência que o Nenê é para a molecada do time, tudo isso pesa, sabe, como é que o cara se comporta dentro de um elenco, que a galera corneta de fora, mas lá dentro tu vê o cara de boa, todo mundo é amigo do cara, trata todo mundo bem, é só o torcedor que não gosta dele que fala que o Nenê é panelinha, que o Nenê é isso, que não sei o que lá, e quando você vê lá, não, está lá, deixando o Jair bater pênalti, ficou no banco ano passado, na Série B, alguns jogos, é que é o Alex que não conseguiu se manter jogando bem para ser titular, não foi o Nenê que ganhou a vaga por birra, entendeu? Teve jogo em São Januário que o Nenê saiu do banco sendo aplaudido, segundo o Criciúma, enfim, veremos cenas do próximo capítulo. Léo Cruz, fala, garoto, fala, Léo, mas trazendo um 10, seria a terceira opção de Léo, confere, valeria mesmo assim prolongar o contrato? Não necessariamente, o Alex na maioria das vezes tem jogado mais aberto pela esquerda, em muitos momentos tem jogado aberto pela esquerda, vai trazer um cara no outro perfil, o Vasco no ano passado tinha Nenê, Alex Teixeira e Palácios, e não era um problema para o Vasco, o único problema para o Vasco ali tendo Nenê, Alex Teixeira e Palácios, era que o Palácios não estava bem nem o Alex Teixeira, e o Nenê mesmo não estando no auge estava tendo que jogar 90 minutos, principalmente porque fisicamente Palácios e Alex estavam bem abaixo. Então eu acho que se você trouxer mais um nome, você tem a opção, você tem a opção sempre do Alex fazer mais de uma função, o Nenê já entrou em outra função em outros momentos, dependendo do momento da partida, a gente não sabe que 10 é esse, o 10 pode ser simplesmente um cara, uma aposta como foi o Palácio mais jovem, que não vai te entregar obrigatoriamente um retorno técnico imediato, é um cara para ser lapidado ainda, como era a ideia mais ou menos com o Palácio, a questão do Palácio é diferente, aí tem os problemas dele pessoais, de adaptação e tal, que ele acabou voltando para o Chile, mas se você traz um outro cara jovem, sabendo que o Nenê vai ficar até o fim, o Nenê pode inclusive auxiliar ele, pode ser um benefício para esse garoto de adaptação, de tirar o peso dele, de não ter que ser o 10 o tempo todo, de não ter que ser o reserva imediato do Alex, já que o Alex também não aguenta jogar 90 minutos em alta intensidade, então é quase que garantido que você vai ter que usar 2 na posição, porque o Alex também não consegue jogar 90, e talvez não consiga a temporada inteira no mesmo nível, então você já vai ter que ter o 1 e o 2, talvez tenha precisado um 3 em muitos momentos. É golaço do Nenê, mais um, dedicado para aquele pessoal que diz que ele atrapalha. O curioso em relação a essa parada do Nenê, é porque no jogo passado contra o Botafogo, o Vasco precisava vencer, estava com 2 jogadores a mais, intervalo de jogo 0x0. O que o Barbieri fez? Entrou com o Nenê na vaga do Barros, exatamente nessa estrutura que a gente estava mostrando. O Vasco tinha o Nenê um pouco mais aqui para o lado direito, construindo junto com o Pumita e com o Peck, e aí você tinha inicialmente o Galarza e depois entrou o Eric Marcos. Ficou exatamente essa estrutura aqui. E o Alex Teixeira continua em campo, então ficou assim. E aí eu vi muita gente falando, li, né, Twitter, enfim, essas coisas, comentários aqui, enfim, rede social de maneira geral. Viu? Foi só o Nenê entrar que o Vasco começou a cruzar um monte de bola. Hoje, no primeiro tempo, sem o Nenê, o Vasco cruzou um monte de bola. Porque o Vasco não cruza bola porque o Nenê está em campo. O Vasco cruza bola porque faz parte da ideia de jogo do Barbieri. O fato do Nenê estar em campo, estar cruzando bolas, é muito provavelmente porque o Nenê cruza bem essas bolas. E ele faz parte da construção das jogadas. Assim como ele cruzou, inclusive, o Pedro Raul fazer um gol contra o Botafogo. Cruzou outro, o Pedro Raul perder um gol contra o Botafogo também. Mas, enfim, é isso. Porque temos, ah, o Nenê entra e só cruza bola. Bom, se a ideia do Vasco é cruzar bolas, faz parte. Claro que ele não faz só isso. Fez um golaço hoje, por exemplo. Já tinha dado outros passos hoje mesmo, deu dois passos, três passos. Para Ignaldo, Jair e Pedro Raul perderem gols. Jogando 40 minutos, 35 minutos. Entrou aos 10, 11, 12 ali. Jogou menos de 40. Enfim. Não acho que o Nenê atrapalha. E eu já falei aqui, para mim, quando eu, às vezes, boto os números do Nenê para fazer algum elogio. O pessoal, ah, é número frio. Não é. Quando você fala que o cara foi o jogador, o segundo jogador com mais passes decisivos na Série B, o número não é frio. Ele é um comparativo com todos os outros caras, mais de 500 que jogaram contra ele no mesmo campeonato. E ele foi o segundo. Então, o número não é frio. Quando tem comparativo, não é frio. Quando você diz que o Nenê é o 29º maior artilheiro da história do Vasco, hoje ele superou Almir Pernambuquinho, conhecido como Pelé Branco, a gente falou muito do Léo Pelé, mas muita gente chamava Almir Pernambuquinho de Pelé Branco, você tem um comparativo com mais de 100 anos de futebol do Vasco. Em mais de 100 anos de futebol do Vasco, só 28 caras fizeram mais gols do que o Nenê. Então, você tem que ter no mínimo respeito pelo cara. Número frio, o único número frio que eu vejo é Nenê tem 41 anos. Beleza, o Walter tem 33, já viu? Pega a foto do Walter aí. Tá lá no Afogados, em Pernambuco, jogando. O Orelhão tem 22. Tá jogando? Não tá jogando. Então, idade, é claro que atrapalha conforme você vai ficando mais velho. A verdade é que o Nenê é um privilegiado. Tem muito cara que com 32, 33, não joga igual o Nenê. O golaço do Nenê, igual eu falei aqui, nasceu de uma jogada que o Nenê acelerou e ganhou essa bola lá pelo lado. Recuperou a posse de bola em velocidade. Velocidade não é igual a intensidade, mas nesse caso é. O Nenê foi intenso na jogada e não deu meia energia ali. Deu energia total para roubar, para ganhar, ajeitar e finalizar. Então, assim, ele vai fazer isso em 90 minutos? Não vai. A gente sabe que não vai e nem deve cobrar isso dele. Um monte de moleque de 20 também não vai, se possivelmente ser banco. Então, você não cobra de todo mundo da maneira igual. Mas qualidade, cara, não falta. Não falta qualidade para o Nenê. Até porque o corpo dele ainda responde a ele. Não é um cara de 41 anos que está se arrastando em campo. É um cara de 41 anos que ainda tem qualidade, cara. Que corre, que acelera. Entendeu? Vai fazer isso em 90 minutos? Não vai. Tem moleque de 20 que também não vai. E paciência. Acontece. Por isso que existem substituições. Por isso que tem jogador que pode começar no banco, como é o caso do próprio Nenê. E aí E aí E aí E aí